Olofim era um rei africano da terra de fé, lugar de origem de todos os jorubas. Cada ano, na época da colheita, Olofim comemorava, em seu reino, a festa dos inhames. Ninguém no país podia comer dos novos inhames antes da festa. Chegado o dia, o rei instalava é no pátio ponto do seu palácio. Suas mulheres sentavam-se à sua direita. Seus ministros sentavam-se à sua esquerda. Seus escravos sentavam-se atrás dele, agitando leques e espantamoscas. E os tambores soavam para saudá-lo. As pessoas reunidas comiam inhame pilado e bebiam vinho de palma. Elas comemoravam e brincavam. De repente, um enorme pássaro voou sobre a festa. O pássaro voava à direita e voava à esquerda. Até que veio pousar sobre o teto do palácio. A estranha ave foi enviada pelas feiticeiras. Furiosas porque não foram também convidadas para a festa. O pássaro causava espanto a todos. Era tão grande que o rei pensou ser uma nuvem cobrindo a cidade. Sua asa direita cobria o lado esquerdo do palácio. Sua asa esquerda cobria o lado direito do palácio. As penas do seu rabo varriam o quintal e sua cabeça, o portal da entrada. As pessoas assustadas comentavam. A Que esquisita surpresa. E De onde veio este desmancha prazer? LH O que veio fazer aqui? O Bicho feio de dar dó. U Sinistro que nem urubu. Como nos livraremos dele? Vamos, rápido, chamar os caçadores mais hábeis do reino. De LDO, trouxeram o Shotogun, o caçador das 20 flechas. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 20 flechas. O Shotogun afirmou. Que me cortem a cabeça se eu não o matar. E lançou suas 20 flechas, mas nenhuma atingiu o enorme pássaro. O rei lhe ordenou matar o pássaro com suas 40 flechas. O Shotogun afirmou. Que me condenem a morte, se eu não o matar. E lançou suas 40 flechas, mas nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Lare, apresentou-se Oksotodotá, o caçador das 50 flechas. Oksotodá afirmou. Que exterminem toda a minha fanu unia, se eu não o matar. Lançou suas 50 flechas e nenhuma atingiu o pássaro. O rei mandou prendê-lo. De Reman, chegou, finalmente, o Shotogun xoxo, o caçador de uma flecha só. O rei lhe ordenou matar o pássaro com sua única flecha. O Shotogun xoxo afirmou. Que me cortem em pedaços, se eu não o matar. Ouvindo isto, a mãe de Oshotogun xoxo, que não tinha outros filhos. Foi rápido consultar um babalao, o adivinho. E saber o que fazer para ajudar seu único filho. Ah! Disse-lhe o babalao. Seu filho está a um passo da morte ou da riqueza. Faça uma oferenda e a morte tomar-se a riqueza. E ensinou-lhe como fazer uma oferenda que agradasse as feiticeiras. A mãe sacrificou, então, uma galinha, abrindo-lhe o peito. E foi, rápido, colocar na estrada, gritando três vezes. Que o peito do pássaro aceite este presente! Foi no momento exato que o Shotogun xoxo atirava sua única flecha. O feitiço pronunciado pela mãe do caçador chegou ao grande pássaro. Ele quis receber a oferenda e relaxou o encanto que o protegera até então. A flecha de o Shotogun xoxo o atingiu em pleno peito. O pássaro caiu pesadamente, se debateu e morreu. A notícia espalhou-se. Foi o Shotogun xoxo, o caçador de uma flecha só, que matou o pássaro. O rei lhe fez uma promessa, se ele o conseguisse. Ele ganhará a metade da sua fortuna. Todas as riquezas do reino serão divididas ao meio. E uma metade será dada ao Shotokan xoxo. Os três caçadores foram soltos da prisão e, como recompensa, O Shotogun, o caçador das vinte flechas, ofereceu ao Shotokan xoxo vinte sacos de búzios. O Shotogi, o caçador das quarenta flechas, ofereceu-lhe quarenta sacos. O Xotadotá, o caçador das cinquenta flechas, ofereceu-lhe cinquenta. E todos cantaram para o Shotokan xoxo. O Babalao, também, juntou-se a eles, cantando e batendo em seu agogô. O Xavuzi! O Xavuzi! O Xavuzi! O caçador Oxo é popular. E assim é que o Shotokan xoxo foi chamado Oxavuzi. O Xavuzi! O Xovui! O Xavuzi! Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre as lendas de Oxóssi. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e comentário abaixo. E se você quer acompanhar mais conteúdos sobre a cultura africana, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Agradeço muito pela sua companhia e até o próximo vídeo! E aí E aí Obrigado.